O assunto agora é auxílio emergencial. A quinta e última parcela do auxílio de 600 reais começa a ser paga hoje para os beneficiários do Bolsa Família. O calendário de pagamentos segue a ordem do dígito final do número de identificação social, o NIS, como de costume. Nesta terça, recebem quase 2 milhões de beneficiários com o NIS final 1 e assim por diante até o dia 31 de agosto, quando recebe quem tem NIS de final 0.